Música Olá a você que nos acompanha em mais esta edição do Giro Esportivo aqui pela TV SB Notícias vamos falar um pouquinho de campeonato brasileiro da Série B campeonato brasileiro da Série A vamos começar pela Série B na Série B houve a última rodada neste final de semana está definida a Série B Bragantino já era o campeão Esporte Clube do Recife já havia conquistado o vice-campeonato mas agora definiram as quatro equipes que estarão na Série A no ano de 2020 a rodada teve sua grande definição neste último sábado onde em Bragança Paulista o Bragantino venceu a equipe do CRB por 2 a 0 mais uma vitória do grande campeão outro jogo decisivo aconteceu em Goiânia onde Atlético Goianiense e Esporte Clube do Recife empataram em 0 a 0 numa grande festa do time de Goiânia voltando para a Série A esse jogo que teve a arbitragem do barbaresse Rafael Claus 0 para o Atlético Goianiense 0 para o Esporte uma grande festa e as duas equipes de volta à primeira divisão no estádio no café em Londrina o Londrina bateu o Guarani por 2 a 0 detalhe o Londrina já estava rebaixado o Guarani no meio da tabela teve um campeonato ruim e terminou sua participação nessa 38ª rodada com mais uma derrota Londrina 2, Guarani 0 em Santa Catarina o Figueirense que muita gente apostava que seria rebaixado escapou acabou empatando o cooperário de Ponta Grossa em 1 a 1 na verdade nesta rodada os 4 rebaixados já tinham sido definidos sorte para o Figueirense que continua na Série B em 2020 em Minas Gerais ah, em Minas Gerais no estádio Independência só choradeira e decepção o América precisava apenas de um empate contra a equipe do São Bento São Bento já rebaixado praticamente penúltimo colocado na classificação geral e aí o América só com empate garantiria o acesso e o que aconteceu na Independência? vitória do time de Sorocaba América Mineiro 1 São Bento de Sorocaba 2 o São Bento venceu quando ninguém mais esperava e o América decepcionou toda a sua nação em Belo Horizonte o América continua na Série B no ano de 2020 em Salvador muita festa por parte do Coritiba o Vitória no Barradão acabou perdendo para o Coxa por 2 a 1 resultado final Vitória 1, Coritiba 2 com esse resultado o Coritiba está de volta a primeira divisão também no ano de 2020 e encerrando essa rodada e encerrando o Campeonato Brasileiro da Série B lá no Mato Grosso em Cuiabá o Cuiabá lá na Arena Pantanal perdeu em casa para o Vila Nova por 2 a 1 com o campeonato encerrado você já sabe o Bragantino o grande campeão Esporte Clube do Recife o vice campeão dessa temporada em terceiro lugar de volta ao Brasileirão está o Coritiba que terminou com 66 pontos o Atlético Goianiense também está de volta ao Brasileirão ano que vem com 62 pontos ganhos o América Mineiro como eu disse com a derrota ficou com 61 um pontinho apenas fora da classificação parabéns ao Bragantino ao Esporte Clube do Recife parabéns também ao Coritiba e parabéns ao Atlético Goianiense que o ano que vem sejam bem-vindos à Liga do Cartola aqui da Rádio Brasil a Liga do Cartola da Rádio Brasil você já conhece todos os anos com os Jogos do Brasileirão que essas quatro equipes sejam bem-vindas à nossa Liga aqui do Cartola da Rádio Brasil em 2020 os rebaixados você também já conhecia desde a semana passada o Londrina em 17º o São Bento em 18º com essa vitória deixou a penúltima colocação para o Criciúma e o Vila Nova em último lugar Londrina, São Bento Criciúma e Vila Nova estão rebaixados para o Campeonato Brasileiro da Série C em 2020 vamos falar agora de Brasileirão o Brasileirão está pegando fogo faltam apenas duas rodadas também já foi definido o grande campeão que é o Flamengo as equipes do rebaixamento ainda lutam tem dois rebaixados um terceiro quase rebaixado e a briga mesmo é para ver quem vai se classificar na fase direta da Libertadores na fase de grupos que ainda tem uma vaga vamos aos resultados o Ceará acabou empatando com o Atlético Paranaense no último minuto o time de Curitiba empatou o jogo praticamente nos acréscimos já na verdade aos 50 minutos o Ceará estava conquistando uma grande vitória estava dando um grande passo para permanecer na primeira divisão mas em pleno Castelão tomou o gol bem no finalzinho já nos acréscimos e ainda continua lutando contra o rebaixamento o Ceará 1 Atlético Paranaense também 1 no Rio de Janeiro o Gatito Fernandes Gatito Fernandes aceitou o gol do peruano do centroavante do Internacional Paolo Guerreiro que tentou duas vezes de fora da área e aí o campo meio molhado meio esburacado o Gatito aceitou e o Internacional venceu por 1x0 em pleno engenhão e o Inter colou agora na classificação no São Paulo e está lutando por uma vaga direta a Libertadores do ano que vem na Arena Palmeiras ontem à tarde um vexame para os palmeirenses o Flamengo grande campeão passeou venceu por 3x1 primeiro tempo terminou com 3x0 para o Flamengo custou a demissão de Alexandre Matos e de Mano Menezes o Palmeiras quer reformular o departamento de futebol para o ano de 2020 torcedor muito bravo Palmeiras 1 Flamengo 3 em plena Arena Palmeiras em Santa Catarina com o Havaí já rebaixado o Fluminense foi até lá e arrancou um empate um pontinho precioso para as pretensões do Fluminense Havaí já rebaixado 1 Fluminense que praticamente deu a Deus a possibilidade do rebaixamento também 1 tivemos também no Serra Dourada em Goiânia importantíssima vitória do Rogério Senna o time de Rogério Senna e o Fortaleza foi até o Serra Dourada e venceu o Goiás por 2 a 1 importante primeira vez na história em 101 anos que o Fortaleza consegue uma classificação para a Copa Sul-Americana para um torneio internacional méritos do Rogério Senna que por tabela ajudou o São Paulo colocou o São Paulo na Libertadores no ano que vem ainda não na fase direta de grupos mas na pré-Libertadores com a derrota do Goiás em Minas Gerais em Belo Horizonte no estádio Independência o duelo de Alvinegros o Clube Atlético Mineiro venceu por 2 a 1 a equipe do Corinthians deu adeus a qualquer possibilidade de rebaixamento e complicou a vida do timão de Parque São Jorge na conquista de uma vaga direta para a Libertadores outro jogo importante aconteceu em Maceió o CSA em casa perdeu para o Bahia por 2 a 1 importante vitória do time do Roger Machado e o CSA praticamente ainda não totalmente matematicamente mas praticamente deu adeus ao Campeonato Brasileiro da Série A o CSA está voltando para a Série B feio demais fez o São Paulo o São Paulo precisava de uma vitória simples contra o Grêmio para garantir matematicamente a classificação na fase de grupos foi até a Arena Grêmio e Porto Alegre não jogou absolutamente nada Fernando Diniz está muito pressionado no cargo o Raí também mas até agora não aconteceram mudanças na comissão técnica resultado final Grêmio 3 São Paulo 0 em 6 minutos o Grêmio matou o jogo fez 3 gols no segundo tempo na Vila Belmiro quem fez bonito foi o time de Sampaoli o Santos bateu a Chapecoense por 2 a 0 Chapecoense rebaixada e o Santos cada vez mais reafirmando sua posição como segundo colocado no Brasileirão lembrando que há uma grande diferença de premiação em valores entre o segundo e o terceiro colocado e o Santos está se consolidando como segundo colocado tem um jogo difícil na última rodada contra o Flamengo mas o Santos está indo muito bem se vencer na próxima rodada carimba a segunda colocação e o vice-campeonato a rodada termina hoje em São Januário tem um jogo importantíssimo Vasco da Gama e Cruzeiro o Vasco ainda no meio da tabela com alguma possibilidade até de lutar contra o rebaixamento e o Cruzeiro desesperado se o Cruzeiro vencer esse é o detalhe o CSA está matematicamente rebaixado os quatro primeiros do Brasileirão Flamengo campeão com 87 pontos recordista dos pontos corridos com 87 pontos ganhos está voando e já está se preparando para o Mundial agora nesse mês de dezembro contra o Liverpool provavelmente a final Flamengo e Liverpool o Santos é o segundo colocado com 71 pontos ganhos o Palmeiras com a derrota de ontem continua em terceiro com 68 está 3 pontos atrás do Peixe o Grêmio já classificado para a fase de grupos do ano que vem da Libertadores ao Quarto com 62 o Atlético Paranaense também classificado por ter conquistado a Copa do Brasil está com 60 pontos o São Paulo aí está a briga São Paulo em sexto com 57 o Inter em sétimo com 54 o Corinthians em oitavo com 53 os três brigam por uma vaga o detalhe é que na próxima rodada no meio de semana no Morumbi tem São Paulo e Internacional e aí será a grande decisão acredito eu para essa última vaga que resta para a classificação da Libertadores na fase de grupos na zona do rebaixamento o Cruzeiro Desesperado que joga hoje está em décimo sétimo com 36 precisa muito da vitória se não vencer continuará na zona do rebaixamento o CSA em décimo oitavo está com 32 com a vitória do Cruzeiro hoje ele estará matematicamente rebaixado e as duas equipes rebaixadas para a Série B o ano que vem os dois catarinenses Chapecoense e Havaí é o que tínhamos para vocês aí da TV a Cibernotícias do nosso Giro Esportivo do Brasileiro da Série B que está encerrado e do Brasileirão faltando apenas duas rodadas com muita emoção para você um grande abraço Giro Esportivo volta na próxima quarta-feira com a apresentação do Júlio Victorino e com minha participação até lá um grande abraço a você Giro Esportivo